Aqui, você se lembra quando começou o seu interesse para a área de higiene ocupacional? Eu me lembro, quando eu era mais novo, de ler a parte de trás do shampoo, ficar vidrado com a composição dele, como glicerina, lario, etersulfato de sódio, propileno glicol. E olha, eu não entendia nada, mas eu continuava lá, lendo, 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 lendo. Eu não sei se foi esse o motivo que eu resolvi fazer química, mas com certeza a minha curiosidade de saber o significado das coisas, e não parar por aí e saber para que elas serviam foi um grande motivador dessa decisão. Ao entrar na higiene ocupacional, as embalagens e fichas técnicas, elas tomaram um outro sentido, um outro significado. Aí, eu comecei a aprender sobre as composições do shampoo e para que servir os ingredientes. Diferentemente da composição do agente aqui na embalagem, que é para aquele produto funcionar, quando a gente interpreta a composição desses produtos para fins ocupacionais, é preciso visualizar ela de outra forma. A gente tem que ver como que esse produto está no ambiente, como que ele pode gerar o risco, se a forma como ele é utilizado também gera riscos, se ele pode ter reações ou não, transformações que irão gerar um novo risco. A minha curiosidade começou lendo a composição dos agentes químicos em shampoos, e até hoje ela é alimentada. Agora, através da FDS, antiga FISP, que também estudando, interpretando com o objetivo de proteger o trabalhador. E você me conta aqui, você se lembra como começou a sua curiosidade na área de segurança do trabalho? Comenta aqui.